Muitas mulheres perguntam aqui, Moni, mas como começa? Começa por uma detoxificação. A gente tem que pensar que alguma coisa do nosso aquário não está tão limpa. De repente, você está tomando muito café, de repente você está tomando muito suco em pó, refrigerante, ou você não está sabendo quais frutas você deveria comer para cuidar dos seus ovários, de repente você nem tem acesso a muita salada assim. E não é só sobre o que você vai comer, mas também sobre o que você tem que deixar de comer. Ai, Moni, eu não gosto de tirar as coisas, eu gosto de comer só aquilo. Tá, e se eu te falar que você é adulta o suficiente para entender que você pode melhorar o seu paladar, que você tem condições de melhorar as suas escolhas com aquilo que você tem na sua casa, só que se você não souber como você organiza isso, se você não souber quais combinações você faz das frutas, das verduras, dos legumes, das carnes, enfim, de tudo que você tem aí, do arroz, do feijão, você vai continuar sofrendo ou da endometriose, ou do mioma, ou do sobrepeso, ou da tireoide. E esses detalhes, de certa forma, eles são simples, muito simples de serem aplicados, só que você tem que aprender. Do mesmo jeito que você pode não ter noção nenhuma, como a gente falou ali, que a tireoide pode atrapalhar, porque o combustível da nossa tireoide é ferro, de repente o seu ferro está lá no chão e você nem sabe como melhorar o seu ferro, de repente você não tem selênio nenhum na sua alimentação porque você nunca foi acostumada a comer as fontes de selênio, de repente você não come nada de magnésio e você está tendo taquicardia, tendo fraqueza, cansaço mental e você não tem noção de que detalhes assim podem te fazer engravidar. Do mesmo jeito que muita gente fala assim, ah, é a ansiedade que me atrapalha. Tá, a ansiedade é uma sensação, um sintoma emocional. Mas o que a ansiedade faz com os nossos hormônios? Ela sobe o cortisol, ela diminui progesterona, ela acaba com a testosterona, que são hormônios fundamentais para segurar o bebê. Então, eu sou ansiosa, estressada, ponto final, acabou e não vou fazer nada por isso? Claro que não, porque o sintoma, o que a gente sente, as emoções, são reflexo de alguma desordem hormonal, algum desajuste que está tendo aqui dentro. Então, se eu estou sentindo aquilo, algo de errado já tem. Então, não é só da cabeça, do coração pra fora, está fazendo uma bagunça, entende? Então, imagina só um carro desgovernado. Não vai dar certo, ou vai capotar, alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, pra que a gente apare todas as arestas, você tem que entrar pro Futura Mamãe, pra saber exatamente como que limpa o seu aquário. A Patrícia vai limpar de um jeito que é diferente da Caroline, que é diferente da Alda, que é diferente da Helena. Porque eu vou olhar pra esses aquários e ver qual peça que tá faltando. Como é que tá a sua água, entendeu? Como é que estão os seus hormônios? Pode ser que a Patrícia tenha problema na tireoide, a Helena, problema na adrenal, a Alda, problema de engrossar o endométrio, a Flávia, problema de cistos e por aí vai. Vocês sabiam que ficar tendo doenças recorrentes, ou seja, várias vezes? Ai, Moni, eu passo seis meses do ano tendo refluxo. Eu passo quatro meses de gastrite. Nossa, Moni, eu tenho uma barriga estufada que dá medo. Eu tenho um intestino preso. Tudo isso, todos esses desequilíbrios do nosso organismo, eles podem atrapalhar a fertilidade e muito. E talvez você nunca ouviu falar que esse estilo de vida, o que você come, o que você pode deixar de comer, vai te ajudar a ser mãe. Do mesmo jeito que os poluentes, eu falo bastante de poluentes e vou trazer mais lives ainda com dermato, com endócrino, porque o que você passa no seu rosto pode atrapalhar a sua fertilidade. A xícara que não é de vidro, uma xícara de plástico, pode atrapalhar a sua fertilidade. Aquela frigideira riscada de teflon ou teflal que você fica fazendo ovo, tapioca, panqueca de manhã, pode estar corroendo a sua fertilidade. Então, esses detalhes, esse pente fino que você pode melhorar, e não é que você tem que investir, ah, eu vou entrar no método, além de pagar o curso, o acompanhamento, eu vou ter que comprar um monte de coisa? Claro que não. O mais importante da limpeza não é você comprar móveis, é você limpar a casa. Limpar o aquário fica muito mais barato do que você trocar de casa. Entende? Então, não é só sobre o que pôr, é sobre o que tira. E aí que mora um grande perigo de nós seres humanos, né? Porque a gente vive na zona de conforto o tempo todo e a gente não quer mudar nada. Ah, eu não vou mudar o que eu bebo. Ah, para, vou ter que mudar os temperos da comida? Ah, eu não quero mudar o que eu como de noite porque eu gosto só de comer isso aqui. Gente, qual é o peso de ter um neném daqui a alguns meses e o peso de continuar tentando? Para o Pai do Céu que é assim que a gente engravide. Se não deu certo é porque alguma coisa está fora do lugar. Mas a gente está aqui para botar as pecinhas do quebra-cabeça em ordem. Olá, Rosane, eu tenho 41, tento engravidar há mais de 8 anos. Fiz todos os exames possíveis e nada apareceu. Dói muito essa angústia. Rosane, o que eu tenho para te dizer é que quando eu e a minha equipe, a gente pega esses exames das alunas, nunca, nunca mesmo, a gente encontrou exames tudo em ordem. Eu acredito muito que é que as pessoas que leram seus exames não sabem ler direito. Ou seja, é um perigo ler exames de uma forma rasa. Quando a pessoa não é extremamente especialista, extremamente fuçada, a palavra é essa. Eu tenho uma amiga que falou, mãe, eu nem sei o que você é. Parece que você é nutrimédica, psicóloga, não sei o que, não sei o que lá. Gente, eu não sou, mas é que eu estudo, é que eu saio da média. Porque se a gente que trabalha na área da saúde não for esforçada para estudar muito de tudo, entender o que o ginecologista faz, entender o que o endócrino faz, entender o que a dermato fala, a gente fica raso. Então, para eu poder indicar um profissional legal, para te ajudar no tratamento, para eu poder saber o que você tem, eu tenho que saber ler exame de um jeito fodástico. Não dá para ler exame assim, por cima. Se não, você pegava lá o envelope do laboratório, olhava lá a referência, ah, está ótimo. Eu mesmo, eu mesmo levo a minha mãe no oncologista, depois que ela teve câncer, e a semana passada que eu levei, eu falei, mãe, você está com isso, 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 ó, precisa arrumar, precisa fazer exercício, né? Ela entrou lá na clínica, fez a consulta, eu esperei no carro, né, por causa da pandemia, e ela saiu, ai, filha, ele falou que está tudo bem, você acredita? Porque muitos profissionais, eles só vão tratar dos pacientes quando você estiver arrebentada. Só que na fertilidade, não dá para estar arrebentada, porque o arrebentada para a gente é menopausa. No caso da minha mãe, ele só ia falar que ela estava ferrada se ela estivesse com outro câncer, porque para ele, ela está com a ureia alta, com a creatinina no limite, com a glicemia lá em cima, com a insulina pré-diabética, para ele está lindo, não é câncer. Vocês entendem? Então, quando você procura alguém para tratar a sua fertilidade, você tem que ter um profissional integrativo, que entende da medicina funcional, e que vai fazer você ficar bem, na verdade, ótima para engravidar. Porque o seu bem mais precioso é o seu bebê. Você vai querer ter um bebê com o corpo mais ou menos? E eu falo corpo por dentro, tá, gente? Eu não estou falando questão de peso, porque você pode estar magrinho ou gordinho e não ter fertilidade alguma. Do mesmo jeito que você pode estar magrinho e gordinho e conseguir engravidar. Não é sobre os quilos na balança, é sobre o quanto inflamada você está, é sobre o quanto enferrujado estão os seus ovários, o seu útero e por aí vai. Então, a questão é, olha para você e vê. Se você é duro, é, nossa, vou ter que começar a fazer alimentação, vou ter que começar a fazer exercício, vai. Se você está fazendo o que você vem fazendo, comendo errado, sedentária, ficando aí perdendo horas e horas nas redes sociais vendo a vida dos outros e não estudando para cuidar da sua saúde, você vai ficar, ó, tentando e tentando muitos outros meses ou até anos. Agora, se você não, pera aí, acho que eu vou junto aí, vou ter alguém para puxar minha orelha então todos os dias, entra ainda hoje no método Futura Mãe que eu tenho certeza que eu vou te dar forças, motivação e estímulo suficientes para você se ver motivada, entusiasmada e, ó, puxada pela turma também para chegar mais perto do positivo. Combinado? Independente de precisar da FIV como a Cris, né, chama, é, a Mi chama Cristiane e Michelle, tá? Então, às vezes eu falo Cris, às vezes eu falo Mi. Independente da Mi, que realmente não tinha as trompas, a única oportunidade era essa, ela precisou fazer financiamento e ela escutou do médico que ela poderia fazer inúmeras vezes. Então, gente, não espere fazer inúmeras vezes, tem que fazer consórcio, essas coisas. Se você precisa da FIV, arruma o seu aquário e vai, entendeu? Ou você, se não precisar da FIV de fato, porque você tem as suas trompas ou porque não encontrou nenhum problema maior, o que você faz? Limpa o seu aquário e aumenta a chance de gravidez natural, tá bom?